Música Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui vem o da Flanel Setsu e vamos aí pra mais um Game Plan Zana Falando sobre esse jogo lindo, maravilhoso, Glorious, Arden, Forbidden Arden, Bloodthusers Dentre outros nomes que vocês aí conhecem, beleza? No vídeo de hoje eu quero estar mostrando pra vocês, rapaziada, uma coisa bem interessante, né? A gente já fez um vídeo falando sobre a Shirahoshi e hoje a gente vai estar fazendo um vídeo falando sobre o Marco, né? Vale lembrar que o Marco é o único anti-meta do game atual que ele é capaz de estar lhe ajudando tanto no ataque e tanto na defesa, né? A Shirahoshi tem aquela capacidade de estar lhe ajudando no ataque, mas na defesa ela se torna insuficiente, né? Fazendo com que mesmo na defesa você tome o stun do Barba Negra, né? Já no ataque ela vai estar sempre lhe ajudando, deixando você imune, beleza? Já o Marco, rapaziada, o Marco, ele basta apenas estar com bastante velocidade na conta E a gente vai estar mostrando, vai estar testando tudo bem direitinho Beleza, rapaziada, estamos aqui com o Marco, beleza? No level 300 A gente já colocou aqui, rende em cima aqui o Ace, beleza? Colocamos aqui o Marco aqui já no máximo Vamos estar falando sobre equipamentos, gemas, runas E vamos estar também, rapaziada, mostrando ele na prática, se tornando aí, jogando contra um anti-meta do game, beleza? Então, já vamos aqui direto falar sobre as gemas dele, beleza? As gemas de personagem, você vai estar utilizando aí, galera, gemas de ataque, beleza? Porque o personagem Marco, ele é um personagem atacante, apesar de ele ser suporte, beleza? Ou a runa dele, né? A runa que você vai estar colocando pra ele, aqui tá 6 runas de speed, velho Mas só precisa de 4, né? Tá 6 aqui só porque é besteira mesmo, né? Você vai estar colocando 4 runas de speed e 2 runas de ataque, beleza? Ou então, 2 runas aí de vida, ou alguma outra coisa, caso você esteja focando nele até Pra estar deixando ele um pouquinho mais forte, né? Então, mas, ó, observem que velocidade, ele deve estar na equipe, beleza? Então, você vai ter que estar utilizando runa de velocidade no seu personagem Vai ser insano, pô, galera? As suas gemas, né? As suas gemas estão aqui, ó, galera Gemas todas de ataque, beleza? Como eu já falei Equipamentos, galera, equipamentos Você vai estar deixando equipamentos aqui de cura ou a próprio ataque, beleza? Então, você pode estar deixando fúria também Na verdade, não tem o conjunto certo pro nosso amigo Marco Porque do jeito que a gente tá falando que a gente vai estar utilizando ele A gente vai estar jogando com ele apenas pra ser counter do amigo Barba Negra, beleza? Então, você vai estar jogando com ele pra você tá indo contra o Barba Negra, beleza, galera? E temos aqui um piroleto que a gente colocou aqui que tava no Ace, né? Então, vamos estar mostrando aqui pra vocês, beleza? Vamos estar procurando aqui, ó Uma batalha aqui, caso a gente esteja enfrentando aqui Caraca, a gente tá em primeiro, ó, véi Deixa eu ver se tem alguém na liderança que tem o Barba Negra, véi Ó, a gente vai estar procurando aqui alguém que tem o Barba Negra Pra estar lutando contra ele Vô, rapaziada, deixa eu estar atualizando Porque assim vai fazer com que a gente teste, né? Então, deixa eu fazer essa primeira luta aqui pra gente ver Se não for, aí a gente dá só um pause aqui, né? E eu também nem tinha colocado ele na equipe E acabamos perdendo a equipe aqui, ó Sem o Ace, né? Então, vamos estar atualizando aqui, ó, de novo Deixa eu estar gastando um diamantezinho aqui Pra estar procurando aqui uma equipe com Barba Negra, véi Não tô encontrando ninguém, bicho, com Barba Negra Deixa eu estar colocando o Marco logo na equipe, né? O Jimmy aqui vem pra cá e vamos estar salvando Vamos estar voltando O Ace tá na equipe ali Vou estar até tirando ele aqui, véi Porque ele tá level 1, né? Então, vamos lá, ó Vamos estar procurando aqui Deixa eu ver se essa batalha aqui também é ele Vamos ver ela aqui Caraca, gastei dois tickets Numa batalha que eu só fiz uma vez, véi Não tem Jimmy aqui, né? O Jimmy não, Barba Negra Mas acabamos ganhando Vamos atualizar aqui pra ver se a gente encontra outro Barba Negra aqui, ó, rapaziada Então, ó Vou estar mostrando pra vocês, viu? Eu espero Que o... Que o meu Marco Esteja mais rápido que o Barba Negra dele, né? Vale lembrar Que o Marco, ele tem que ser o cara mais rápido da sua equipe, beleza? O meu Kizaru, ele tá mais rápido que o meu Marco Então, consequentemente Ele vai estar tomando o Stun, beleza? Mas o Marco, ele tem que ser o cara mais rápido Vamos estar colocando aqui vezes 1, ó Vocês vão ver aí, ó Ó, meu Jimmy tomou o Stun, beleza? Meu Kizaru, ele levou o Stun Porque ele tá mais rápido que o Marco Tudo bem Aí vem o Kizaru dele Tomara que não mate o meu Não vai matar, ó Show, rapaz Caramba, ele quase vai se embora pela queimadura, véi Aí, vamos lá, ó Chegou na verde Ele, infelizmente, ele não sobreviveu, véi Que desgrava, bicho Que o Kizaru ainda venceu a luta, né? Ah, vai Deixa eu ver aqui essa luta aqui O Marco, ele tem que ser o mais rápido da sua equipe Beleza, rapaziada? Justamente pela habilidade que ele possui De que? A habilidade que ele vai estar Sempre que ele tá utilizando o turno Eu vou estar fazendo aqui, véi Sempre que ele tá No turno dele Após a ação dele Antes da ação, na verdade, ó Vai estar regenerando a própria vida Equivalente a 50% do próprio ataque E vai estar retirando um debuff De todas as unidades aliadas Ou seja, se todo mundo tiver Stunado Ele vai estar tirando aí o debuff De todo mundo, beleza? E vai estar ajudando mais ainda a sua equipe No entanto, é aquilo que eu falei Ele precisa ser o personagem Com maior velocidade da sua equipe, né? Então, foca nesse personagem, né? Mas, ah, Setsu Mas dentre ele E dentre a Shirahoshi Quem você prefere? Mano, a Shirahoshi Você vai utilizar ela No level 300 vermelho Já o Marco Você vai utilizar ele no roxo Dá pra você utilizar ele no roxo Se ele sobreviver Vocês viram que o meu não sobreviveu E ele tá com bem pouca velocidade, né? Então, caso o seu Esteja com mais velocidade da sua equipe Vai estar lhe ajudando mais Beleza, rapaziada? De twist, galerinha Vocês já entenderam aí o porquê Do Marco Ele tá aí sendo o segundo anti-meta Eu não consegui trazer aqui, né? Mas eu tenho certeza que vocês sabem disso aí, viu, galera? Então, antes da ação dele Ele vai estar retendo ele na própria vida E vai estar retirando um debuff De todas as unidades aliadas, né? Então, isso aqui é muito insano Galerinha, eu quero estar deixando um salve aqui, rapaziada Pra outro personagem Deixa eu estar procurando ela aqui, ó Outro personagem Que eu diria que é bem pior do que a Shirahoshi, rapaziada Mas ela também pode estar tirando aí Esses debuffs inimigos, beleza? Deixa eu estar vendo aqui Rapaz, será que eu tenho? Eu tô achando que eu não tenho uma personagem, não, velho Deixa eu ver aqui no meu arquivo Deixa eu ver aqui no meu arquivo É... Assassina? Cadê você? Suporte? Rapaz, eu passei direto, foi? Aqui, ó A amiga Robin, né? Eu tenho a Robin Deixa eu estar procurando ela aqui, velho Ó, a Robin, rapaziada Vamos ver se a gente acha Aqui, aqui, a pangaré, ó A Robin Ela tem uma habilidade De estar também Removendo debuffs inimigos Olha isso, ó Vai estar atacando a unidade da retaguarda Reduz a resistência de efeito, beleza? Não é aqui, ó Durante o ataque, caso a alve-seja com efeito debuffs Possuirá 30% de chance de ficar com vertigem por uma rodada Aqui, ó, galera No início do combate Todas as unidades aliadas da vanguarda Se tornarão imunes a debuffs por três turnos Então, todo mundo da linha de frente Vai ficar imunes a debuffs, beleza? Então, são esses dois personagens aqui Seria um ressalvo apenas pra Robin, rapaziada Porque ela é uma personagem SS, velho E é pior do que um personagem S, cara Porque a Shirahoshi dá de 10 a 0 de capote nela, né? Já o Marco Seria ali, basicamente, pra você estar dando um counter Mesmo você jogando na defesa, beleza? Na defesa, ele também poderia estar dando um counter Com uma velocidade bem maior da equipe, né? Pra lembrar que ele tem que estar bem rápido, né, galera? Então, é esse vídeo que eu queria estar mostrando pra vocês aí, galerinha Tava devendo isso aí pra vocês, né? Vai ser só isso aí mesmo De twist Deixa aquele likezão insano Deixa aquele comentário E tamo junto Oh!